Fala galera, notícias da Baixada, eu sou o Gabriel Maniezo e vamos falar dessa vitória do Atlético Paraná, tipo 2x0, sobre o Goiás na primeira temporada do Campeonato Brasileiro, jogo na Arena da Baixada, um 2x0, tranquilo do furacão, vamos fazer essa análise pós-jogo, a primeira análise pós-jogo do canal, hoje cedo soltei o vídeo apresentando o canal, e hoje agora vamos fazer o nosso primeiro pós-jogo de uma vitória bem interessante do Atlético, primeiramente venho convidar vocês a se inscrever no canal, deixar seu like aqui se você curte o vídeo, seguir nossa página no Instagram do Notícias da Baixada, sempre fazendo posts lá diariamente, então quem puder dar uma moral lá, agradeço, rapaziada. Bom, vamos lá, o Atlético vence o Goiás por 2x0, acho que o jogo é dividido em dois tempos, vamos começar pelo primeiro tempo, o Atlético tem um início de jogo bem complicadinho, bem chatinho, bem no estilo Atlético, com uma cabeçada do Goiás que o Bento defende, ele faz uma grande defesa, já salvou o Atlético no início, o Bento fez uma boa partida, mas o Atlético parece meio nervoso ainda, o Atlético tinha que ganhar essa partida, já para ter mais uma partida mais tranquila na Libertadores, que em breve vamos falar dessa partida, que é uma das principais partidas do ano, e o Atlético tinha que vencer hoje, como eu ia dizendo, no primeiro tempo ali, no início, bem nervoso, o Atlético errando passes, perdendo chances ali, mas durante o jogo o Atlético foi melhorando, foi melhorando, ainda não estava muito bem, o Atlético numa jogada de cruzamento ali, tinha a goleira no cabecê, o Pablo toca e o Pedro Henrique, que faz o gol, é o Pedro Henrique, que esse gol acho que representa muito para ele, depois de todo o momento difícil que ele teve, não só pelo erro na Libertadores, muitas partidas abaixo, não foi à toa que acabou sendo reserva, e agora teve essa oportunidade de titular, e fez o gol aí, acho que fez uma boa partida mesmo, que tenha tomado um amarelo bobo ali, fogo não, porque o amarelo acho que foi injusto para ele, o gol foi injusto para o Pedro Henrique, o amarelo não foi certo para ele, mas acabou tendo um amarelo, mas acho que cara, fez uma boa partida no primeiro tempo, foi seguro, assim, parabéns para o Pedro Henrique realmente, que vai para a partida da Libertadores com mais confiança, mais preparado, porque vai ser uma guerra, então o Pedro Henrique, grande jogo dele, parabéns pelo gol. A assistência do Pablo também, fez uma grande partida, fez duas assistências, o Atlético abre o placar e tira um peso do jogo, né, o Atlético abre o placar já na frente ali, então o Goiás tinha que se abrir, então o Atlético ficou até mais tranquilo no jogo, acho que deu uma melhoria no final, mas assim, o Atlético não estava conseguindo ter continuidade nas jogadas que vinha criando, né, no primeiro tempo foi muito isso, mas acho que no fim do primeiro tempo deu uma melhorada, o Atlético vai para o vestiário com um a zero, que muda totalmente o cenário do jogo, um azerinho, dá uma tranquilidade maior para o time. O Paulo Tua provavelmente falou ali com os jogadores e tal, só vamos para a segunda etapa, com a entrada do Zé Ivaldo, com o Thiago Verano, Zé Ivaldo, que acho que defensivamente não fez um jogo muito bom assim, mas as bolas longas foi sensacional, cara, para o Zé Ivaldo com o Zé Ivaldo terça-feira, vamos contar demais com ele. Daí fomos para o segundo tempo, o Atlético veio melhor, fez um segundo tempo bem bom, para falar a verdade. O Atlético começou o segundo tempo bem e tal, conseguiu fazer o segundo gol numa jogada muito da hora, assim, o Pablo recebe a bola, faz um cruzamento perfeito, o Pablo fazendo um cruzamento, o Pablo que hoje fez uma partida mais comum, meia, parece um... Mas, cara, ele teve estatísticas de meia, assim, partidaça do Pablo e daí vem a possibilidade. O Pablo e o Vitor Roque juntos, cara, eu acho interessante, assim, porque também não se deve só deixar um no banco, outro no titular, acho que dá para tentar ter os dois juntos, que foi o que aconteceu no final do jogo. Deu um cruzamento muito bom para o Christian, o Christianzinho, de cabeça ali, fez um belo gol de cabeça, o Christian que merecia esse gol, um cara que chegou até se despedir do clube, mas ainda bem que não procedeu as negociações, o Christian, para mim, é uma peça que deve ser utilizada, cara, ele é um muito bom jogador, o Atlético devia contar com ele, cara. O Atlético abre um 2x0, o jogo fica tranquilo, um 2x0, é o que o Atlético precisava, tranquilidade, que o Atlético... Cara, eu nem lembro o último jogo do Atlético que foi tranquilo, o Atlético vem de empate com a Alianza Lima, derrota para o SACB, história de 2x1 contra o Cascavel, apertado, um 0x0 chato na arena, 1x0 contra o Maringá, um jogo só de 1x0 ali, apertadinho, então, cara, se eu não me engano, foi no Willis Davis, um 2x0, um jogo mais tranquilo. Então, cara, o Atlético precisava disso, o Atlético vem de jogos de muita disputa, jogos muito quentes, decisões, então, precisava dessa, então era mais tranquilo, até para o time inspirar um pouco mais, porque, cara, o Atlético teve que rodar esse elenco hoje, e acho que foi até bom, inclusive, vamos entrar nesse debate sobre a questão da rodagem de elenco, que eu achei interessante, que o Paulo Pula fez. Então, abriu 2x0, e daí deu oportunidade para alguns jovens, que acho que mereciam, o Reinaldo, voltando de lesão, teve uma lesão seríssima, perdeu, acho que, uma ou duas temporadas fora, ficou um tempão, e o nosso Reinaldinho, que acho que tem que se contar no elenco, sim, cara, tem talento, foi utilizado hoje, entrou no seu tempo, e a estreia do Thiago Andrade, né, cara, que é uma esperança, o Thiago Andrade, que foi o contratado, não fez muita coisa, né, no final de jogo, mas da hora, foi a estreia dele, e, cara, acho que é um bom jogador, com certeza, e até para dar uma mudada, né, cara, com o Ed e Canobre, fica desgastante, os dois toda hora ali, mesmo que eu ache que, contra o Galo, um pelo menos vai ser titular, tipo assim, com certeza, para o poupado dos dois, então, mas, cara, o Thiago Andrade ali, deu uma, um alívio para a torcida, cara, porque o Ed e Canobre, todo jogo jogando, torcida passando raiva, assim, dá uma mudada, de cenário, assim, a vitória veio, um 2x0, o Thiago jogou, jogou bem, fez um segundo tempo, bem controlado, cara, gostei do time, assim, vitória de 2x0, partida boa do Pedrinho, cara, temos que destacar o Pedrinho, bem, muito criticado, e hoje fez uma boa partida, cara, defensivamente foi muito bem, teve uma bola que ele salvou ali, sensacional na defesa, que ele dá um toquinho ali, fundamental, ofensivamente foi bem também, cara, temos que destacar essa partida do Pedrinho, o Pablo foi muito bem, deu duas assistências, cara, partidaça do Pablo, merece os aplausos da partida, o Vitor Bueno também foi bem, que, cara, eu cogitaria usar ele contra o Galo, acho que dá pra, por ele ali, cara, fez uma boa partida, o Vitor Bueno, Christian também, Thiago Heleno, não foi um destaque, mas foi seguro, o Bento, sempre é muito seguro, fez uma defesaça no primeiro tempo, sempre foi exigido, foi importante, saindo nos cruzamentos também, que é uma característica muito boa dele, Vitor Roque entrou, botando fogo no jogo, como sempre, e tem que se titular terça-feira, e cara, vamos lá, uma partida bem boa atlética, fez o que precisava, não precisava dar show, mas precisava de uma vitória tranquila, aí é o que conseguiu, parabéns a todos aí, e é isso, três pontos fundamentais do Brasileirão, que esses mesmos três pontos, no início, são os mesmos do final, na decisão do Campeonato Brasileiro, então, três pontos que precisavam vir, então, os piores times do campeonato, se a gente não garante três pontos contra o Goiás, muito mais difícil, vai ser uma missão, contra os melhores times, que é um Brasileirão, de muitas equipes fortes, não tem um Juventude, uma Chapecoense, que vai fazer 20 pontos ali, todo mundo vai garantir, os seus seis pontos contra eles, então, tinha que garantir contra o Goiás, jogando em casa, era três pontos, e não tem conversa, vitória importante, no Campeonato Brasileiro, que vai começar, e o Atlético, não der os olhos pro Campeonato Brasileiro, o Brasileirão vai punir, e a gente já viu isso, em temporadas passadas, o Atlético sofreu com o Campeonato Brasileiro, tem que dar atenção pro Brasileirão, senão o Brasileirão te pune, te cobre, conseguiu os três pontos, e cara, eu achei interessante essa rodagem do elenco do Paulo Turra, que acho que é o que faltava, Paulo Turra, olha o seu elenco, você tem várias características interessantes, a entrada do Reinaldo, o Thiago Andrade, o Cittadini, lutou muito hoje, cara, rodar o elenco, o Atlético tem um bom elenco, tem um elenco vasto, de características diferentes, podia ser um elenco maior? Podia, claro, podia trazer mais jogadores, mas dá pra dar uma olhada assim, não se prenda a alguns jogadores, é isso que a torcida do Atlético, eu acho que acaba ficando meio brava com o Paulo Turra, que é, o Edi Canóvio sempre, um tem que estar lá, não corresponde, insiste, insiste, assim, tem que usar o elenco, tem que rodar, sabe, e eu gostei disso, botar o Thiago Andrade, que pra mim é uma opção muito boa pro Atlético, e assim, o Atlético pode explorar essas opções, sabe, Paulo Turra, o time que ele, muito técnico, queria ter o time que o Paulo Turra recebe, sabe, muitas características, um elenco, comprou a ideia do Paulo Turra, que é uma coisa que melhora mais ainda, e é isso, cara, rodar bastante o elenco, porque, os meses vão ser duros, cara, Copa do Brasil pegando fogo, Libertadores, Brasileirão sempre, então, cara, o Atlético tem elenco, sabe, e dá pra fazer várias ideias, como o Paulo Turra, não tem jogadores lesionados, que é uma coisa muito boa, não ter jogadores lesionados, que é uma questão que muito time sofre, então o Atlético, cara, nessa questão, o Paulo Turra pode muito bem aproveitar, sabe, rodar esse elenco, que é uma parada, assim, muito da hora, usar o elenco, usar o elenco, uma coisa bem importante, que precisava nesse jogo, e, cara, achei, assim, que foi um jogo bom em geral, assim, ok, é o que precisava, que terça-feira, tem decisão, hein, Atlético para o Enzo, Atlético Mineiro, Libertadores, é a obsessão do Atlético, o torneio que o Atlético mais quer ganhar, e é isso, cara, terça-feira vai ser guerra, Atlético poupou hoje mesmo, assim, conseguir uma vitória, cara, contra o Galo, vai ser guerra, que é, inclusive eu vou deixando o convite do torcedor, Atlético, é lotar o Caldeirão terça-feira, é fazer Rua de Fogo, é cantar os 90 a mais dos acréscimos, então, cara, é cantar o jogo todo, e é esse tipo de jogo que o Atlético gosta, é jogo grande, é decisão, contra o Galo, se a gente vence, se a gente deixa o Galo com zero pontos, e ainda consegue, mais três pontos, que sempre é muito importante na Libertadores, para não precisar correr atrás do prejuízo lá no final, como foi ano passado, e esse grupo não vai ter caracas, não vai ter Strongest, é só pedeira, o Libertar ganhou do Galo, inclusive, agora que eu estou gravando, o Galo está enfrentando o Vasco, está perdendo de 2 a 0, então, assim, o Galo também não está perfeito, sabe, o Galo perdeu para o Libertar, está perdendo para o Vasco, o Galo não está perfeito, dá para o Atlético muito bem, tem a atitude ali, buscar até o fim essa vitória, na arena, no nosso caldeirão, é fazer a festa, sempre que os caras falam lá, ah, que é difícil jogar na arena da baixada, clima hostil, meu irmão, os caras vão ter que sair da arena, gritando que é clima hostil, entendeu, é jogo para lotar até o fim, é jogo, assim, de Libertadores, nesses momentos, tinha que ter um Felipão no banco, ele vai estar lá, então, é esse tipo de jogo que, cara, o Atlético tem o DNA de gostar, é aquele Atlético que fez a remontada contra o Grêmio, é aquele Atlético que calou o Beira Rio, é isso, é aquele Atlético que meteu 3 a 0 no Boca Juniors, é nesse clima, é nesse clima, o Atlético é gigante, o Atlético gosta de jogos grandes, hoje foi só o aquecimento, um 2 a 0, clima bom, é isso, vamos para cima, Paulo Turra, estamos fechados com o C, e vamos buscar, essa vitória na arena, terça-feira, é a primeira grande final, da temporada, entendeu, é um dos jogos do ano, que se a gente ganhar, a gente vai lembrar, que a gente contra o Galo, em Libertadores, ganhamos aqui na arena, então é isso, rapaziada, queremos ver esse Pablo, esse Pablo lutando até o fim, dividindo, contra o Galo, entendeu, e é isso, rapaziada, um 2 a 0, agora, falando do jogo, aqui, um 2 a 0, é isso, maravilha, e vamos por mais, 2 a 0, obrigado quem assistiu o vídeo até agora, um grande abraço, se inscreve no canal, se gostou, curte o vídeo, segue a gente no Instagram, e é isso, falou rapaziada, tamo junto!